E aí galerinha que curte o canal ferramentas e dicas professor Marinho na área vídeo aula ao vivo direto do guento da oficina hoje 19 de junho de 2020 às 22 horas dando continuidade ao nosso curso de conceito de máquina de lavar placa de potência Brastemp com interface. Essa interface é utilizada no modelo com Brastemp Clean 8 kg esse daqui Brastemp Clean 8 kg mas essa placa de potência ela também é utilizada nas máquinas Consul como Consul Clean 10 kg Consul Maré utiliza muito essa placa de potência. Eu vou ensinar vocês o passo a passo. Eu não vou estar ensinando como medir. Gente, vou fazer só uma pequena lembrança porque já tem na playlist do canal como fazer medição e identificação se é placa de potência ou interface. Eu vou mostrar para vocês alguns dos principais defeitos de nossa placa de potência que nós confundimos e pensamos que é interface. Mas eu aconselho a vocês de antemão o macete é quando vocês forem para a casa de algum cliente fazer um conceito ou um orçamento e a placa de potência ou interface ou ambas estiverem defeituosos o macete é antes de vocês substituí-los para evitar que queime novamente e atestar todos os componentes eletroelétricos motor, bomba d'água, atuador, válvula de entrada d'água, pré-sostato, sensor da tampa tudo isso tem que ser testado um custo na bomba é a gente colocando a placa vai queimar de novo então antes de substituir identificar e testar todos os componentes então galerinha quando vocês forem dar o orçamento vocês testem por obrigação é obrigatório testar todos os componentes porque nem sempre é um surto de tensão que queima nossa interface ou nossa placa de potência vou mostrar a vocês com algumas placas aqui com diferentes defeitos estou ensinando como medir agora eu vou fazer uma recapitulização essa placa de potência ela é constituída de um bornes de ligação onde esse mais afastado é o linha 1 e o mais próximo a ele junto com os outros bornes é o linha 2 válvula d'água bomba d'água sentido horário e anti-horário e sensor da tampa tampa trava da tampa e esse outro bornes aqui é da ligação da interface conexão com a interface e aqui é do sensor da tampa eu vou ligar só vou só energizar a placa e vou mostrar a vocês ligando a interface alguns defeitos dessa placa de potência se vocês quiserem fazer um teste mais aprofundado gente vocês vão ter que ligar o sensor da tampa junto com o pressostato e do linha 2 vocês fazerem um jump para a trava da tampa aí vocês acionam o pressostato com a lampadazinha simulando ou com o multímetro digital vocês vão fazer a medição avançando as programações do pino 2 do linha 2 desse pino 2 aqui com os outros sensores com os outros bornes rotação horária rotação anti-horária centrifugação bomba d'água tudo está aqui então esse é um teste mais aprofundado gente que vocês vão fazer depois na casa do cliente já tem tudo isso o sensor da tampa já está no lugar o pressostato já está no lugar você só tem que identificar qual é que está com defeito antes de trocar substituir testar todos os outros componentes motor, bomba d'água válvula d'água atuador atuador sensor todos os componentes vocês tem que testar para poder motor tem que testar para saber se está com algum problema em curto capacitor de partida você tem que testar todos os componentes no caso é um capacitor de fase então galerinha vamos lá como eu falei para vocês é conectado o nosso linha 1 no borne mais afastado e o mais próximo a ele junto aos outros o linha 2 essa placa de potência e essa interface estão boas gente já conectei o linha 1 e o linha 2 e já conectei a nossa interface vou tirar aqui para vocês verem conectou ela vai gente está tendo uma festinha na casa do vizinho ela vai gente dá duas piscadas e vai acender vou conectar aqui para vocês verem olha piscou duas vezes e acende o primeiro botão essa microchave aciona é o liga e desliga acionando ela tem que desligar desacionando mais uma vez piscou primeiro botão aciona liga e desliga segundo turbo terceiro enxague enxague extra e esse aqui é o de avançar a programação fica piscando porque não está desconectado o sensor da tampa mas ela atua enxague sem centrifugação lavagem com molho longo médio sem molho enxague centrifugação indicando gente que a interface e a placa de potência estão boas quando vocês pegarem ela ficando piscando assim e vocês mesmo não liga desliga acionando e ela não acionar a gente fica piscando direto mais um macete interface piscando direto o led de cima muda as funções mas fica piscando o led de cima do avanço de programações defeito sensor eletromagnético esse sensor ele é atuado pelo um imãzinha que tem na tampa da nossa máquina de lavar quando dá defeito ele não aciona junto com o pressostato a placa de lavar para fazer a lavagem do sentido horário e anti horário gente então isso é um macete ficou piscando assim ao atuar o liga desliga ela não começar a funcionar sensor da tampa boas vou desconectar aqui vou colocar vou tirar essa nossa interface essa está boa vou deixar aqui vou tirar nossa placa boa nossa placa de potência boa vou colocar outra com outro defeito para vocês verem essa aqui ligamos também pino 1 e pino 2 linha 1 linha 2 linha 1 linha 2 o mais afastado linha 1 o mais próximo a ele linha 2 interface sensor da tampa linha 1 linha 2 e vamos conectar a interface ficando assim linha 1 o mais afastado linha 2 o mais próximo a ele e interface conectada preste atenção ao LED gente eu vou ligar ela aqui para vocês verem que não acendeu nada e a interface está boa não necessariamente gente quando vocês chegarem na casa do cliente a interface está ruim por não acender placa de potência com defeito não manda os menos 4,5 volts ou menos 5 volts para placa interface ligada vou desconectar aqui e vou colocar outra placa de potência com outro defeito para vocês verem vou conectar vou conectar essa daqui vou conectar linha 1 o mais afastado linha 2 e a nossa interface ficando assim e veja gente o defeito dessa placa de potência que ela fica piscando os LED e a interface está boa e não atua nenhum botão nenhuma microchave é atuada não atua a interface boa placa de potência ocasionando com que a interface fique piscando mais um defeito que essa placa de potência ocasiona LEDs piscando todos os LEDs piscando e não acionando as microchaves então nossa interface está boa e nossa placa de potência ocasiona que os LEDs fiquem piscando a outra placa que eu postei a vocês não acende os LEDs e a boa acende os LEDs acionando as microchaves com todas as funções mais uma vez eu vou colocar para vocês verem a boa quando é que tem a interface e vou conectar linha 1 linha 2 vídeo aula ao vivo direto do quintal oficina para vocês e agradecendo as visualizações de vocês galerinha vocês estão vendo que ela dá dois piscas e fica piscando acionamos a chave liga desliga função turbo enxague extra e avanços de funções vou mostrar também para vocês como o tinto digital recapitulando gente quando vocês chegarem na casa do cliente se vocês não tiveram interface é bom vocês ter um interface de cada modelo gente porque a gente chega na casa do cliente facilita muito uma vez a gente testando todos os componentes identificando que só foi um curto de tensão de corrente ou um surto que queimou a placa eletrônica ou a placa de potência ou a placa de interface vocês chegam lá depois que testarem tudo verem que está tudo funcionando tudo bom testou botou uma placa nova cabuça vou mostrar para vocês vou mostrar antes tem outro interface aqui essa está boa vou mostrar para vocês um defeito também de interface já conectado aqui vou ligar para vocês verem ela pisca dando os dois com sinais de boa mas a função de desligar não atua indicando que pegou agora ora pega ora não não atua função está funcionando turbo enxague extra e avanços de etapas quando essas microchaves estão com defeito ou a gente troca a interface ou troca as microchaves temos um produto aqui que utilizamos chamado limpa contatos limpa contatos e damos uma limpadinha na nossa microchave quando escorre gente não tem problema porque ele não é condutor de eletricidade de eletricidade e damos uma duas acionadas nela aqui acionando para fazer a limpeza dos contatos a desoxidação vamos vamos colocar aqui para vocês verem que ela dá os dois piscas e vamos ver agora se ela está acionando o desligo aí desligou ligou desligou ligou indicando que foi feita a limpeza dos contatos internos gente ela estava com os contatos internos com oxidação e não estava passando a tensão e cortando agora está aí então gente foi até bom que eu ensinei uma maneira de vocês limparem as chaves de contato gente só com limpa contato essas microchaves gente não bote atlube não desigripante não viu é limpa contato que não conduz eletricidade e desoxida os contatos para dar passagem na tensão e na corrente então galerinha essas são as maneiras simples e práticas de se detectar alguns dos principais defeitos de nossa placa de potência vocês viram que ficou piscando os LEDs LEDs não acendiam e a boa funcionava tudo então galerinha eu aconselho a você a ter eles ou vocês podem fazer também um testezinho que eu terminais aqui 5 e 7 pino 5 e pino 7 tem que sair os menos 4,5 volts menos 4,8 até menos 5 volts porque é corrente alternada gente deixa eu ver se eu consigo enxergar vou dar para vocês aqui para você ver aqui vou colocar na escala de corrente contínua descer e vou mostrar a vocês o passo a passo está conectado no pino 5 e pino 7 deixa eu ver se o velho já enxerga aqui pino 5 e pino 7 vamos conectar aqui nossa nosso cabelo de força na nossa rede 220 vamos lá 1 2 3 4 5 6 7 tem que dar menos 4,5 deixa eu ligar aqui o LED para vocês verem 1 2 3 4 5 até se está com probleminha gente então mas vocês já se ligaram né então galerinha essa é a maneira simples e correta de se medir quem gostou dá um like se inscreve no canal faz um comentário compartilha o vídeo professor Marinho está se despedindo fui galerinha é nóis tá se despedindo tchau tchau Obrigado.